Pegou o clube Terra Arrasada, três anos somente fazendo o conserto daquilo que acabou com a história, o nome e a credibilidade do clube. A sua gestão de fato é a próxima, os três anos seguintes. É por isso que eu quero o Modesto Roma lá. Acreditar na honestidade, transparência e a resiliência que ele teve ao longo desses três anos. Dá-me, 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 santo! É santo gigante o Modesto Roma! Obrigado!